Oi amigos, eu sou de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque estamos aqui, eu e o meu noivo Zé Felipe Cantor e o que que é o vídeo de hoje, gente? Eu pensei no seguinte, o desafio dos papais, por isso que está só eu e ele poderia estar eu e ele e a Manu? porque ela participou dos desafios? Poderia, mas o desafio de hoje é um pouco diferente a gente vai ter que desenhar a ultrassom da Maria Alice, que a gente fez agora no sétimo mês a ultrassom dela, e a gente vai ter que desenhar e quem desenhar melhor ganha mil reais e quem vai decidir? vocês, vocês vão decidir nos comentários quem vai desenhar melhor, o Zé Felipe ele tem vantagem, porque ele desenha melhor você desenha bem, não desenha? não, tá falando sério você desenha? nunca eu não desenho vou descobrir agora essa vai ser a foto que a gente vai desenhar, tá aparecendo aqui pra vocês no meio do vídeo, fotinha da Maria Alice esse e aí a gente vai ter que desenhar é difícil? é quase impossível então gente, assim, eu não sou profissional não sei o Zé dizer que ele não é também é profissional? sou então é isso temos um profissional e um não profissional desenhando a Maria Alice aqui pra vocês esse barulho pode me atrapalhar um pouco então o que que é esse barulho? não sei, mas vamos lá é o que temos então deixa muito like aí gente 105 mil likes se inscreve no canal estamos numa 8 milhões então vai, se inscreve compartilha com todo mundo pra todo mundo se inscrever aqui também ativa o sininho que está no vídeo todos os dias segunda a sexta e domingo 7 horas da noite tem vídeo novo e aos sábados meia noite Maria Fifi responde mais de os 8 polêmico proibido, tá bom? no Instagram pra vocês seguirem e comenta aqui quem vai desenhar melhor e tudo mais é, a gente não tem lápis então infelizmente vai ter que ser vai ter que ser com as canetas que a gente tem aqui que no caso escolha o que você quiser vai só quer essa daqui? não, não é nem escuro nossa senhora é difícil, viu? esse olho aqui não precisa estar assim tipo desse jeito não pode fazer um normal, tá? porque tá assim porque ela mexeu na hora mas enfim vamos lá você quer essa caneta? que você quer mais escura eu posso ficar mais clara se você quiser você não pode copiar o nariz dela é bem empinadinho olha só tá querendo roubar não me atrapalhe faz favor agora que eu mostro você tá nesse mesmo bicho que que é isso? que que é essa parte? nossa, o meu tá melhor que o seu eu não vou fazer de novo vou começar pelo queixo agora porque eu acho que pelo queixo pra ir subir não é mais fácil muito apinhado não vale eu tô vendo super rápido pra ele não ver a gente já tinha colocado o celular de baixo a gente tentando passar a perna Zé, não o que que você tá fazendo? um dia desse vamos ver a evolução dos papais eu me reconcerto meio rabisco meu filho e a gente deixou de tudo já não Zé, não Zé não, isso tá roubando gente, quando ele falou que ele desenhava eu realmente acreditei porque ele falou que ele ele pichava, né ele falou acho que você deu uma mentida, né gato porque tanto legal não se pichasse porque a gente precisa limitar é isso a gente precisa limitar o espaço ó, você vai barulhinho chato, tá que é o braço dela tá no rosto dela aqui é a boca ela está sorrindo mas o Felipe ele realmente usou e abusou da imaginação uma arte abstrata pronto agora a gente já pode apresentar o nosso desenho pode Zé? não o meu desenho já tá pronto, tá a minha arte já está pronta o desenho da Maria Alice você filmou o meu desenho? não completo não tá então, Valgas, amor você ainda está terminando o seu? vamos esperar o seu filho terminar o dele nossa, o dele está incrível é um, dois, três vamos tirar o Zé em um pra ver quem vai fazer um, papá e um, papá um, papá um, papá qual você quer? um tá, um, dois, três e acho que escolheu você quer começar apresentando o seu desenho ou eu? o que? você vai apresentar? eu sou tá o desenho vai estar aparecendo aí na tela a Maria Alice e agora eu vou mostrar pra vocês o desenho que eu fiz da ultrassom foi este o desenho que eu fiz eu achei que é o seguinte eu vou explicar agora pra vocês como é que é isso aqui é uma técnica de sombreada tá é uma técnica de sombreada pouquíssimas pessoas sabem sombrear dessa maneira então é a parte que tá branca no rosto dela é a parte aqui sombreada tá bom? como o olhinho dela não deu pra captar direito porque ela estava mexendo eu fiz esse esse desenho do olho querendo simbolizar um olho mas que não é exatamente o olho entendeu? tipo assim é a imagem né gente é ultrassom nada é perfeito não é um desenho de uma pimenta né né? ficou bom ficou bom aí o que acontece é que eu dei uma roubadinha que eu peguei esses traços aqui do celular pera eu não acabei ainda vou pós-cabar só uma coisa vai, vai falar vai explicando o seu o nariz dela bem arrebitadinho aqui pra vocês vocês estão vendo uma coisa bem levantadinha que é o narizinho dela isso aqui é uma técnica de sombreado também é uma técnica diferente de sombreado e a boca aqui que é o lábio dela aqui é maior que o daqui de baixo superior é maior que o inferior então eu fiz isso né? esse negócio aqui ela sorrindo sorriso não ficou da maneira que eu queria mas enfim né o tempo tava correndo tal esse buzum buzum atrás aqui e o queixo e foi isso gente olha eu achei que ficou parecido e eu gostei desse aqui esse aqui é o meu desenho coloca aqui na mesa pra gente pode apreciar aí ver os detalhes a bochecha eu fiz aí na técnica de sombreado vocês estão vendo né? nota Manoel 3 né? caraca véi não dá pra entender que é um bebê 5 anos vai e esse trem da bochecha aqui? sombreado já falei que é técnica de sombreado vai amor você aqui ó pra lá nossa não quer dizer mais nada isso aqui é a Virginia calma que não dá nem pra ver se tem que chegar mais perto esse desenho ó amor já deu tempo a gente na hora que terminar aqui a gente volta pronto isso aqui é a Virginia barriga da Virginia nossa minha barriga desse tamanho a Maria tá lá dentro obrigado papai por ser foda te amo papai aqui o papai que é eu nossa a sua cabeça é melhor que a barriga é te amo e aqui é a Virginia e aqui tá escrito dos ladrões que conheci vocês são os melhores roubaram meu coração coloquei pra conviver melhor não entendi o que? o desenho? o recado os ladrões ele e a Mali roubam seu coração ai Neneng você quer comover esse seu desenho isso que você gosta é artístico né gente isso aí ó o que tem a ver com o ultrassom o contexto né que tá vendo a barriga é o ultrassom você pegou o contexto do desenho e fez a cabeça da Mali é a maior é caricato né filha cartum você amou fazia cartum eu sei agora vamos ver o voto da galera tá gente vamos ser sinceros tá quem ganhou eu não amor é a galera que vai decidir não qual que é o mais diferente diferente do ultrassom o seu não diferente de tudo isso que é normal deixa eu ver se deseja obrigado papai você é foda ai meu Deus não tá então foi esse vídeo de hoje esse foi o desafio quase arrancou meus cílios inteiros né você tá feliz com esse desafio eu esperava um pouco mais de mim pensei que eu conseguiria desenhar melhor mas ok tudo bem eu dei uma roubadinha tá bom mas é a galera volta mas aí contou melhor um abraço até o próximo vídeo ai nossa senhora você tá ouvindo? tá doido ai que espinho foi esse limpo até a alma mas enfim gente deixa muito like aí nesse vídeo 105 mil likes é a meta se inscreve no canal estamos rumo a 8 milhões ativa o sininho e servem todos os dias de segunda a sexta e domingo 7 horas da noite e aos sábados a meia noite tá bom? o vídeo novo aqui no canal Maria Fifi mais 18 proibidão falei pra vocês fechou? segue no link e comenta aqui quem desenhou melhor eu ou o Zé Garoba avalia tudo contexto desenho explicação enfim eu acho que eu levei pro lado mais real né você levei pro lado mais artístico entendi então é isso gente um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau pensei que você desenhou você falou que eu desenhou pra pra conhecer a mente certo tchau